Fala família MPP, tudo bem? Está encontrando dificuldades para estudar raciocínio lógico para a prova de cabo da PM São Paulo? Então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Correção da prova de cabo da PM 2015 parte 2. Legal? Então já tem a parte 1 e a parte 3. Marcão, que loucura, e a parte 2? A parte 2, vamos corrigir hoje. Está aqui a parte 2, porque a gente pulou muita coisa. Infelizmente a gente pulou da parte 1 para a parte 3. Marcão e as provas mais atuais? Também vamos corrigir. Legal? Já encontramos, a gente estava com dificuldade de encontrar as provas mais atuais, mas já estamos aqui com a prova de 2018 e 2017. Então a gente vai terminar essa de 2015, depois a gente vai lá para a prova de 2018. Legal? E vamos juntos, porque esse ano, como eu venho falando, é tudo nosso. Legal? Beleza? Então pessoal, é isso aí. Antes de começarmos a correção de mais uma parte dessa prova, vamos trocar uma ideia. Primeira coisa é você baixar o material. Baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Então, repetindo, baixe o material da aula, que se encontra aqui na descrição do vídeo. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, cara, inscreva-se em nosso canal e ative o famoso sininho, ative as notificações. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação no canal, vai chegar o vídeo para você. Beleza? Então não deixe de clicar no famoso sininho. Beleza? E agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Como é que eu provo para você que o que nós ensinamos, que o nosso método, ele é eficaz? Como é que eu provo isso para vocês? Através desses relatos. Então, esses relatos, além de ser o nosso combustível, que faz a gente seguir, é também uma prova real de que o nosso método funciona. Então, por isso que nós compartilhamos isso com vocês. E muito em breve, eu sempre falo isso, sandalinhas, né? Sandálias da humildade. Muito em breve, eu estarei lendo aí o seu depoimento. Porque eu tenho certeza que você estudando, aplicando o método de forma correta, muito em breve, eu estarei aqui falando do seu depoimento. Então, vamos lá. Eu estou até repetindo esse depoimento porque eu achei muito legal esse depoimento da Vanessa. Olha como ele é impactante. Olá! Quero compartilhar com vocês, professor Renato e Marcão. Que só errei duas questões de matemática da prova do IBGE. É uma vitória na minha vida, pois minha expectativa era chutar para, na sorte, acertar uma. Que isso! Devo isso ao empenho de vocês e o maravilhoso método MPP. Gratidão define meu sentimento. Pra cima deles, Vanessa Andrade. Pessoal, resumindo, se nós não estivéssemos vivenciando isso diariamente, nós recebemos esses relatos diariamente. Se nós não estivéssemos vivenciando isso de forma... Olha aí! Quando ela fala, só errei duas, mas a expectativa dela era chutar e acertar no máximo uma. A gente vê que, realmente, o nosso trabalho está sendo eficaz e está ajudando, que é o principal, e está ajudando as pessoas e mudando a vida. Porque, com certeza, a Vanessa vai ser aprovada nesse concurso e vai ter um emprego na dificuldade que se encontra o país. Então, você mudar a vida da pessoa dessa forma, realmente, isso não tem preço. E isso pode acontecer com você? Com certeza! Basta você tomar uma atitude. A primeira delas é agora. Caneta e papel na mão, energia lá em cima, sem mais, mais, mais. Simbora! Vamos dar início à nossa correção da prova de cabo. Vamos lá, pessoal! Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram, Marcão MPP. E agora, pessoal, é de verdade. Está aí a primeira questão da parte 2 da da prova de cabo da PM. Vamos lá! Simbora! Das três afirmações a seguir, sabe-se que a primeira é falsa. Aí, o que ele está querendo nessa questão? Ele está pedindo os valores lógicos... Olha! Olha o inimigo agindo aí, olha! Ele está pedindo os valores lógicos das afirmações 2 e 3 respectivamente. Então, pessoal, vamos lá! Simbora! Ele está falando para a gente que a primeira é falsa. Só que a primeira proposição é uma condicional. O que que diz a tabuada da condicional, pessoal? Anota aí, pessoal! Anota aí, por favor! Caneta e papel na mão. Anota aí, ó! Matemática e raciocínio lógico. Você só aprende rabiscando. Vamos lá! Tabuada do C, então. A primeira é a tabuada do C, então. Beleza! O que que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário dá V. Então, pessoal, resumindo a história. Só tem um caso na condicional que dá falso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Dê mais casos, dê mais combinações, o resultado é verdadeiro. Trabalhamos aqui com combinações de resultados. Então, a única combinação que dá falso é o V com F. Aí tem um macetezinho para você memorizar. Vera Fischer é falsa, Vera Fischer é feia, vai fugir e foge. Ou seja, existem aí vários macetes para você memorizar essa regra. Então, só tem um caso que dá falso. É o V com F. Aí vamos analisar. A primeira, ele está falando que é falsa. Então, só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Está aqui. Vera Fischer é falsa. Legal? Já analisamos a primeira. Agora, do primeiro caso, nós vamos encontrar os outros. Beleza? Olha lá. Matamos aqui a primeira. Agora passamos para a segunda. Vamos analisar a segunda. Só que a segunda é uma disjunção. É o O. A primeira é a condicional. C, então. A segunda é uma disjunção. É o O. O que diz a tabuada do O, pessoal? Anota isso aí, cara. Coloca aí no chat. Coloca aí no bate-papo para eu ter a certeza que você está anotando. Coloca aí bonitinho. Vamos lá, tabuada do O. O que diz a tabuada lógica do O? Método MPP. Tudo F dá F. Caso contrário dá V. Então, só tem um caso que dá falso. Quando tudo é falso. Então, baseado nessa definição, vamos encontrar agora o valor lógico da segunda proposição. Vamos lá. Éder é honesto? Verdadeiro. É só você olhar a frase de cima. Éder é honesto e verdadeiro. Cristina é honesta? Isso é falso. A nossa referência é a frase de cima. Aí, vamos lá. Verdadeiro com falso. São combinações de resultados. Verdadeiro com falso no O. Vai dar que resultado? Verdadeiro. Por que que vai dar verdadeiro? Porque no O só dá falso se tudo é falso. Então, V com F, verdadeiro com falso, vai dar verdadeiro. Porque só dá falso se tudo for falso. Agora, para matar a questão, vamos analisar a terceira proposição. Éder é honesto? Aí você vai olhar a frase de cima. Verdadeiro. E agora temos uma conjunção. Vamos lá. Não está cortando nada. Tudo lindo. Cristina também é falso. O que que diz a tabuada do E, pessoal? Vamos lá. Vamos ver se você lembra. Coloca aí no bate-papo. Eu quero a sua participação. O que que diz a tabela verdade? A tabuada lógica do E. Vamos lá. Tem uma definição. A gente só vai poder valorar essa sentença a partir dessa definição. Por isso que o aluno erra. Por isso que o aluno acha que raciocínio lógico é difícil. Por quê? Ele pula a definição e vai para o português. O português, ele pode nos ajudar? Sim. Ele não pode ultrapassar a definição. Porque tem uma definição. Então, qual é a definição da conjunção? Da tabuada da conjunção? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Aí eu vou analisar. Olhando aqui, verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por que que vai dar falso? Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. E no caso aqui, não é tudo verdadeiro. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, V com F no E vai dar F, vai dar falso. Analisamos aqui. Agora, vamos marcar o V da vitória. A segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Então, temos aqui uma verdade e uma falsidade. É isso? Então, o gabarito aqui da questão é a letra D de Dado. Deixa eu ver aqui isso aqui que está me incomodando um pouquinho. É o inimigo agindo aqui na nossa aula, mas está repreendido. Vambora, simbora. É isso aí, vamos que vamos. Olha aí a segunda questão, questão 26 da prova. Essa questãozinha, pessoal, para tudo. Por quê? Temos que analisar. Legal? Temos que analisar. Vamos lá. Considere falsa a afirmação. Marcos é alto e Ana é feliz. E verdadeira a afirmação. Então, se Marcos é alto, então Ana é feliz. Nessas condições, é correto afirmar que necessariamente... Então, pessoal, vamos lá. Primeiro caso. Vou colocar aqui o primeiro caso. Legal? O primeiro caso. O primeiro caso é uma conjunção. Ele fala que essa conjunção é falsa. A conjunção é o E. Qual é o símbolo do E? O chapéuzinho. Então, vamos lá. Quais as combinações de resultados da conjunção do E que dá falso? Vamos lá. Acabamos de analisar isso na questão anterior. Só tem um caso no E que dá verdadeiro. É quando os dois são verdadeiros. Demais casos, demais combinações de resultados vai dar falso. Então, para a gente, o que interessa no caso do E? O valor lógico falso. Então, na tabuada do E existem três valores, três combinações, melhor dizendo, que o resultado dá falso. Vamos lá. Estamos analisando aqui o primeiro caso, que é o E, a conjunção. O símbolo é o chapéuzinho. Todo mundo já sabe. Então, vamos lá. Quais os casos que o resultado é falso? Vamos lá. V com F. Olha os resultados que dá falso. Falso com verdadeiro e falso com falso. Então, esses três casos, na tabuada do E, o resultado é falso. Beleza. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses casos que nós acabamos de analisar aqui. V com F. F com V. E F com F. E ver quais desses casos atendem à situação da segunda frase. Porque a segunda frase já é uma condicional. Então, deixa eu sair daqui. Vamos lá, senão vai cortar ali. Deixa eu sair daqui. Então, pessoal, agora o que a gente vai analisar? A gente vai analisar a segunda frase. Está aqui, a segunda frase. Só que a segunda frase é o C, então. Beleza? É o C, então. Qual é o símbolo do C, então, pessoal? A setinha. Não é isso? O símbolo do C, então, é a setinha. Agora, eu vou verificar o seguinte. Quais desses casos atendem à segunda frase? Só que a segunda frase, o resultado tem que ser o quê, pessoal? Verdadeiro. Vamos lá. V com F. V com F. Só que agora não sei, então. V com F dá F. V com F dá F. Então, essa combinação de resultado, ela atende à segunda frase? Não. Ela não atende à segunda frase. Por quê, Marcão? Porque a segunda frase, ela tem que ser o quê? Verdadeira. Então, esse primeiro caso, essa primeira combinação de resultado, ela só atende à primeira frase, mas não atende à segunda. Então, ela está falsa. Então, ela está fora, né? Perdão. Aí, vamos lá. Segundo caso. Falso com verdadeiro. Só que eu vou fazer agora falso com verdadeiro na condicional. Bom, falso com verdadeiro na condicional dá verdadeiro. Opa! Atendeu o segundo caso. porque a segunda frase, ela tem que ser verdadeiro. Agora, vamos analisar o falso com falso. Só que falso com falso na condicional. Falso com falso na condicional também dá verdadeiro. Por que que também dá verdadeiro? Porque só dá falso na vera fixe. Então, pessoal, esses dois casos atenderam à primeira frase e atenderam o quê? a segunda. A primeira. Ela é falsa, aqui, ó. E a segunda é verdadeira. Então, temos dois casos que atendem à primeira e à segunda. Só que aí, pessoal, qual é a proposição que permanece com o mesmo valor lógico? Tanto no primeiro caso, quanto no segundo. É a primeira frase. Aqui, ó. Ela é falsa tanto no primeiro. Ela é falsa tanto no primeiro quanto no segundo. Quando eu falo a primeira frase, eu estou falando dessa frase aqui, ó. Marcos é alto. Então, tanto no primeiro caso quanto no segundo, ela é a única que permanece com o mesmo valor. Então, eu posso garantir para você que Marcos é alto. Essa proposição, ela é falsa. Porque, olha aqui a análise. Tanto no I quanto no C, então, ela permaneceu falsa. Agora, Ana é feliz, já é duvidoso. Por quê? Ora, ela é verdadeira. Ora, ela é o quê? Falsa. A única que permanece com o mesmo valor é Marcos é alto. Então, se Marcos é alto, é falso, qual é a conclusão que a gente chega? O que é verdadeiro? Que Marcos não é alto. Então, olhando aqui as opções, é correto afirmar que, necessariamente, Marcos não é alto. Gabarito. letra V, letra B, letra V, a mãe, letra B, marco V da Vitória e simbora para a próxima questão. A Unesp adora esse tipo de questão. A gente explica isso tudo lá no nosso curso passo a passo para você. Mas aqui, eu já te dei uma mini aula, já te dei uma colher de chá. Vamos lá, pessoal. Questão 27 da nossa prova. Olha aí. Sobre a coleção de relógios que tem, André sempre afirmou que seu relógio é de ouro, então ele é importado. Samir, um dos amigos de André, ao escolher aleatoriamente três relógios dessa coleção, observou o que? O primeiro era de ouro e importado. O segundo relógio não era de ouro, mas era o que? Importado. E o terceiro não era de ouro e era nacional. Da observação de Samir, pode-se concluir corretamente que nenhum dos três relógios contraria a afirmação de André? Sim. Essa questão, pessoal, ela é mais uma análise do que raciocínio lógico. Então, qual é a frase do André? Vamos lá, vamos na frase do André. Se o relógio é de ouro, então ele é importado. A única situação que iria contrariar essa frase, se ele falasse que o relógio era de ouro e não era importado. Então, a única proposição, a única frase que poderia contrariar a fala do André, na sua essência, seria essa. Ele falar, o Samir falar que o relógio é de ouro e não é importado. Aí, iria de encontro o que o André falou. Mas, as outras construções, elas podem ser validadas sem problema nenhum. Vamos lá, pensa comigo. olha a primeira análise do Samir, em relação ao primeiro relógio. Vamos lá. Era de ouro e importado. Beleza, está contrariando alguma coisa? Não. É de ouro e é importado. Essa estrutura lógica, ela pode ser validada? Sim. Está indo de encontro o que o André falou? Não, em momento algum. Agora, vamos lá. O segundo relógio, qual foi a análise do Samir? Vamos lá. O relógio não era de ouro, mas também era importado. Pode ser, não é? Não há necessidade eu falar que o relógio não é de ouro e ele necessariamente não é importado. Então, a ideia é a seguinte, todo relógio de ouro é importado. A ideia é essa, pelo que o André falou, vamos entender. Todo relógio de ouro é importado, mas nem todo relógio importado, eu posso falar que ele é de ouro. Então, essa construção, ela pode ser validada? Sim, eu posso falar que o relógio não é de ouro, mas é o quê? Importado. Por quê? Porque nem todo relógio importado é o quê? De ouro. Então, essa construção, ela pode ser validada e não contraria o que o André falou. a terceira, vamos lá, o terceiro relógio, está aqui, o quê que ele fala no terceiro relógio? Vamos lá. Também não era de ouro, só que era nacional. Sim, pode ser, com certeza. Quando eu falo que o relógio não é de ouro, resumindo, quando eu falo que o relógio não é de ouro, já vem duas coisas na minha cabeça. Ele pode ser importado ou não, quando o relógio não é de ouro. Falei, o relógio não é de ouro. Ele pode ser importado ou não. Legal? A única certeza que nós temos é que se o relógio é de ouro, ele tem que ser importado. É o que eu falei lá no início para você entender. Se ele fala, se o Samir falasse que o relógio é de ouro, é de ouro, mas não é importado, ele com certeza estaria contrariando o André. Mas, contrapartida, as outras frases que ele falou em relação aos três relógios, elas podem ser validadas sem problema nenhum, porque não contraria o que o André falou. Beleza? Então, essa questão é mais uma análise do que raciocínio lógico. É uma interpretação, na verdade. Legal? Beleza? Não precisa levar para a lógica formal. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Considere verdadeira que todos os amigos de ano são policiais militares. Pessoal, a primeira coisa que o aluno tem que se ligar aí, que o todo é uma variação, é uma das variações do sem então. Eu poderia dizer o seguinte aqui, como eu já dei uma olhadinha aqui na resposta, entrou no cenário um caso particular, falando do Marcos. Então, eu poderia colocar aqui o seguinte para vocês. se Marcos é amigo de Ana, então, Marcos, vou colocar aqui embaixo, então, Marcos é policial militar. Então, pessoal, em outras palavras, eu montei ali uma condicional, não é isso? se Marcos é amigo de Ana, então, Marcos é policial militar. Deixa eu ver se cortou, não cortou nada. Beleza, aí ficou fácil, né, pessoal? O que a questão está pedindo para a gente fazer? Aplicar a primeira regra de equivalência. Apareceu uma condicional seguida de uma expressão conclusiva, probleminha de equivalência. Não troque ideia, ele está pedindo para você fazer a equivalência. Olha lá, olha a expressão conclusiva aqui, conclui-se, portanto, logo, então, uma condicional seguida de uma expressão conclusiva, probleminha de equivalência. Então, a gente vai aplicar aqui a primeira regra de equivalência. O que diz a primeira regra de equivalência? Nega tudo e inverte. é isso? Nega tudo e inverte. Como é que vai ficar aqui a nossa regra de equivalência? Vamos lá. se Marcos não é PM, então, Marcos não é amigo de Ana. Então, olhando ali as opções, pessoal, qual é a jogada ali? Vamos lá. Se Marcos, a frase é essa, se Marcos é amigo de Ana, então, Marcos é policial militar. Aplicando a equivalência, nega tudo e inverte. se Marcos não é policial militar, então, ele não é amigo de Ana. Olhando aqui as opções, qual seria o nosso gabarito, pessoal? Letra C, de churrascão da aprovação. e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcos, peraí, não vai embora, não. Se você está se preparando para esse concurso, não vai embora, porque eu tenho uma sugestão aqui para você. Existe uma luz aqui no fim do túnel. Está aqui, está desesperado? Está aqui, a solução para o seu problema. É o nosso curso específico para cabo da PM São Paulo. Então, pessoal, criamos aí uma escadinha na PM São Paulo, temos o curso para soldado, temos o curso para cabo, temos o curso para sargento e vamos lançar o curso para oficial, lá da famosa academia do Barro Branco. A galera pediu, vamos lançar esse curso já semana que vem. Legal? Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais que vamos lançar o curso para oficial PM. Estamos juntos nessa caminhada. Beleza? Então, você que está se preparando para esse curso, ele atende todo o seu edital e ainda tem um bônus que é uma apostila comentada de raciocínio lógico. Legal? Então, realmente, esse curso vai fazer toda a diferença na sua preparação. Maiores informações, clica aqui. Se você está interessado, clica aqui. na descrição do vídeo tem o link da página desse curso. Lá você terá todas as informações e, além disso, no final, que é o que você mais pergunta, caraca, mas com quanto custa? Lá no final vai ter o valor do seu investimento. Beleza? Tranquilão? seu futuro está aqui. Eu já estou te vendo aí com mais uma cobrinha aí no seu braço. Mais uma triângulozinha, parece um V, um V invertido aí no seu braço. Beleza? Então, não deixe de olhar e caso você tenha dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vamos lá. e agora vamos à nossa mensagem. Essa mensagem é a mensagem dessa semana. Seu tempo é limitado. Não perca tempo vivendo a vida de outras pessoas. Né? Eu já passei por isso. Eu venho falando isso nos vídeos. Né? Eu vivia a vida das pessoas. O cara chegava lá em casa e marcava um e tomava um gelo. Nem pensava duas vezes. Pô, boladão, sem grana, sem perspectiva. Né? Porque antes de ficar ruim vai ficar pior. Antes de ficar bom vai ficar muito ruim. Vai te jogar lá. Né? Tu cai no fundo do poço. Né? Uma areia movidiça ali. Né? Você vai caindo, vai caindo, vai caindo, mas uma hora a gente acorda. graças a Deus eu acordei a tempo de mudar a história da minha vida. Né? A galera da cervejada, a galera da balada, a galera legal. Beleza. Só que você tem uma vida, você tem objetivos, você não quer essa situação de miséria pra você, você quer ter o seu dinheiro pra comprar uma roupa legal, comprar um relógio, morar num lugar bom, dar uma qualidade de vida boa pra tua família. Mas você só vai conseguir isso como? Estudando. Se você é soldado, você tem que estudar pra fazer a promem de cabo. E assim você vai, passo a passo, mudando, qualificando cada vez mais a sua vida. Estamos aqui prontos a ajudá-los. Vamos juntos nessa corrente do bem. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dá o seu gostei e no final deixe aí sugestões e enche esse vídeo de comentários. Beleza? Matemática é o quê? Pessoal, pra passar. Uma boa noite aí a todos e preste atenção aqui no final do vídeo que vai aparecer mais um videozinho pra você assistir. Sempre aparece em algum lugar aqui na tela, vai aparecer mais um vídeo pra você assistir. Valeu, guerreiro. Um abraço.